Fala gente, boa tarde. Estou aqui com o Clevinho. Grande Davi, boa tarde pessoal. Tudo bem? Estamos aqui com o Douglas, estamos aqui na Prestes Multimarcas e Corretora. Aqui é chuva de preços baixos, é trovoada de ofertas, é relâmpago de carro bom, certo? Com certeza. Hoje eu estou inspirado. Mas é o seguinte, vamos falar de promoção, mas eu quero que você faça promoção para tirar preço, principalmente para quem está assistindo hoje. Essa Sportage aqui está linda. Fala para mim desse carro. Vai, Clebinho. Fala para mim desse carro. Sportage 2016, 27 mil km. Top de linha, teto solar. 94,900. 93,900. Eu vou falando e ele vai corrigindo. Então é isso, beleza. Fala desse aqui, agora eu quero que ele baixe esse preço e eu quero ver se ele baixar mais ainda. Vamos lá. Tucson 2014, 2.0 automática. Banco de couro. Tá sensacional, 44,900. O cara está na ponta da língua, hein? Único dono, 43,900. Ah, não. Não, não, não. Olha isso aqui, ó. 2019 esse carro aqui, ó. Sport 2019 Freestyle 1.5 automática. 77,900. Aí, gostei do preço, hein? Essa está ótima. Essa eu vou ficar quietinho. Vai ficar quietinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, fala para mim da Renegade 2016. Inclusive eu vou mostrar aqui, gente, ó. Tem esse espaço aqui porque tem um cliente que acabou de sair com o carro para fazer o test drive. Ó, e está entrando mais gente lá na loja. Fala aqui da Renegade. Vai lá. Renegade Longitude, automática, 2016. Sensacional, está aí. 65,900. 65,900. Tá bom, Clevinho? Tá bom. Vamos fazer 64,900. 64,900. Aí, se eu estou gostando depois, eu estou gostando, hein? Ah, a brincadeira está boa. A brincadeira está boa. E você que está vendo esse vídeo agora, que vai sair ganhando com isso. O ponto, vai. 2015. Ponto 2015, 1.6. Top de linha. Esse daí já vem mais completinho, né? Legal, hein? Esse está 36,900. 36,900. Clevinho, ó. Na primeira, 57.400 quilômetros. Ah, boa. Boa. Esse carro, que carro que é? É um Polo, é isso? Polo Sedão, 1.6 Comfortline. Perfeito, manda. Esse carro... 29,900. É isso mesmo? 2011. 29. Se eu estar seguro com vocês aqui, dá um brindezinho. A primeira parcela... A primeira parcela. A Prestes Multimarcas. É por conta da Prestes Multimarcas e corretora. Me fala desse carro aqui, que é um carro zero, já emplacado. O carro está em campeão, esse carro. Campeão, está em zero. Só veio da concessionária para cá, emplacado. Completinho. Precinho. 39,900. 39,900. É isso aí, está certo. Está certo? Está aprovado. Vem cá, vem cá, vem cá. O cara que quer um carro para a família. Aquele cara executivo fala, preciso conforto para a minha família. Gosto de viajar, pegar a estrada. Segurança é Volvo. Esse 2010 aqui, ó. Esse é um excelente custo-benefício, né? 3.0 turbo, 2010. Derruba o dono agora. 69,000 km. Único dono. Preço lá embaixo. Preço lá embaixo. Para arrebentar. 51,900. Não, não. Vamos baixar. 50,900. 50,900. A Prestes Multimarcas de Corretora fica aqui em Santos. Olha o cliente. Deixa eu mostrar ali, ó. Está vindo com o carro agora. Foi dar uma volta lá. Show de bola. Vim com a família. É isso aí. Parabéns a Prestes Multimarcas de Corretora. A gente mostrou um pouco do estoque, mas trabalha com zero qualquer marca modelo. A Prestes Multimarcas está aí nas redes sociais. Tem o site. Entra, faz a sua consulta. Mas venha pessoalmente e saia de carro novo. Outra coisa legal também, estamos comprando. Está comprando? Estamos comprando. Eu posso parcelar a entrada? Pode parcelar a entrada até 12 vezes. No cartão? No cartão e os juros a Prestes paga para você. 12 vezes sem juros. É o cara não é fraco. Ninguém faz isso. É só preço. 32256867. Já decorei o telefone. 974028765. WhatsApp 24 horas. Aqui é canal 1. Canal 1. 450. 450. Quer fazer um bom negócio? Fala com esses caras aqui na Prestes Multimarcas e Corretora. Vem para cá.